No seu trabalho, você só pensa em uma coisa, a entrega que precisa fazer. Mas não esqueça o que você leva de mais importante, sua vida. Respeite as leis de trânsito por você e por quem você ama. Motociclista, faça o bom exemplo circular. Tetran, governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Tchau.